Olá, tudo bom? Vamos falar mais um pouco sobre vida acadêmica, graças a Deus. O primeiro vídeo que eu respondi as perguntas falando de mim, que realmente é bem complicado. Eu tentei deixar de um jeito mais lúcido possível, mais reflexivo, tomando cuidado com algumas questões. Passou, mas se você estiver curioso, está lá. O primeiro vídeo só com as questões que vocês perguntaram sobre a minha vida acadêmica. E agora eu vou falar da sua vida acadêmica, porque a pergunta agora é sobre por que iniciar e por que ter uma vida acadêmica. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar, né? O que é uma vida acadêmica? Obviamente que nesse mundo doido, nesse mundo contemporâneo, existem zilhares de profissões emergindo a cada dia. Mas, por via de regra, grande parte das profissões ainda é necessário que se tenha a graduação, que é o curso que vai te dar capacitação e certificação para exercer uma determinada profissão. Então, a sua vida acadêmica começa lá no ensino infantil, passa pelo ensino fundamental, passa pelo ensino médio. E ao sair do ensino médio, quando você vai pensar numa profissão, num exercício profissional, você pensa em continuar o academicismo no sentido da graduação. Essa graduação, ela pode ser uma graduação técnica, uma graduação de licenciatura ou uma graduação de bacharelado. Aí você vai me perguntar, né? Professor, existem muitas profissões que não precisa ter a graduação, que são cursos específicos ou nem são cursos, são mais áreas de conhecimento. Como eu falei, entendemos essa realidade, entendemos que muitas profissões você não precisa de um nível superior, cabeleireiro, mecânico, tem o engenheiro mecânico, tem o técnico de mecânica, mas não necessariamente você precisa ter o curso para montar uma oficina, por exemplo. Você tem muitas profissões que não precisa, mas, em via de regra, você vai precisar se especializar para ter aquele conhecimento para o exercício daquela profissão. E aí você continua na vida acadêmica, que nesse caso é a graduação. Terminou a graduação, você pode, ok, decidir dar um tempo, ou você pode escolher fazer um curso mais específico, que nós chamamos de lato senso, são cursos livres. Então, você faz cursos livres de pós-graduação e continua na vida acadêmica sem necessariamente estar pautado com o academicismo. No entanto, se você continuar a cátedra acadêmica, o que seria a cátedra acadêmica? Essa continuidade. Então, você fez ali o ensino fundamental, o ensino médio, fez uma graduação, não quer fazer outra graduação, porque você pode fazer quantas graduações você quiser, mas, você não quer fazer, e aí você decide continuar. Também não quer fazer lato senso, porque você decidiu o que é ser acadêmico. Você vai ingressar no estricto senso, que seria mestrado e depois o doutorado. Eu atendo vários alunos na consultoria, na universidade, e eu percebo que muitos deles vão para o mestrado sem pensar no que é um mestrado, sem entender se gosta ou não de pesquisa. Porque até a graduação e o lato senso, você vai atuar como sujeito passivo. Vamos entender um pouco melhor o que é um sujeito passivo. Sujeito passivo é aquele sujeito que está lá recebendo a informação e, de repente, esperando que a forma que ele vai ser cobrada é aquela forma tradicional, uma prova, um seminário, um resumo. Então, você vai recebendo aquelas informações, mas nem sempre aprendendo aquelas informações. Você vai recebendo e, na vida acadêmica até o mestrado, você vai aprendendo a direcionar. Todo mundo, na verdade, quando a gente está na faculdade, a gente sabe o professor que vai cobrar mais, que vai cobrar menos, as aulas que tem que assistir, as aulas que não tem que assistir. Isso é uma realidade na maioria das pessoas, principalmente aquelas que têm que conciliar o trabalho com a faculdade, que está muito cansado. E aí, ele vai reconhecendo como aquele professor vai cobrar e, da forma que ele cobrar, ele vai se adequar para conseguir uma boa nota. Então, a grande maioria das pessoas, como sujeito passivo, que está só recebendo a informação, não tem tempo de esmiuçar esse conteúdo, pensar. Ah, então, por exemplo, você é obrigado, vamos supor que você vai fazer um curso que exija anatomia. Você tem uma matéria lá, em um determinado momento, que você tem que decorar todos os músculos. Então, você se preocupa muito mais em decorar, né? Você está recebendo informação, você é um sujeito passivo. Você está muito mais preocupado em decorar quais são os nomes dos músculos para aquela prova específica que vai fazer aquelas pegadinhas com você, do que, não é nem que você está preocupado, você precisa trabalhar nesse conceito. E aí, o que acontece? Você não tem tempo de pensar sobre o músculo, sobre ligar. Aí, você vai pensar na histologia, quais são as células, na nutrição. Você não tem esse tempo, porque você tem que decorar todos os músculos que você sabe que aquele professor vai pedir numa determinada prova. Aí, o que acontece? Quando você chega num mestrado, você está falando de pesquisa. Você sai desse lugar de sujeito passivo e você vai ser um sujeito autônomo. Você vai ter que pesquisar, você vai ter que pensar, vai ter que dizer o porquê. Então, eu vou fazer um estudo, por exemplo, de sarcopenia em idosos que utilizam determinados medicamentos. Em idosos ou em adolescentes, ou uma incidência numa fase específica, num grupo específico que pratica ou não exercício. Então, quando você chega num programa de mestrado, num programa de doutorado, você sai daquele lugar de sujeito passivo para ser o sujeito ativo. Você vai ter que fazer, você vai ter que pensar, você vai ter que encontrar os caminhos. E aí, a gente entra nessa questão. Você está ciente disso quando você inicia, quando você quer pensar em vida acadêmica? O que é vida acadêmica para você? Você faz, ou deveria fazer um mestrado e um doutorado pensando em ser pesquisador, pensando em lecionar, compartilhar conhecimento, transformar a sociedade através de uma emancipação, de uma colocação do conhecimento, proporcionar o pensamento crítico, trabalhar com evidências para pensar em construir pensamentos. E você tem que pensar nisso quando você pensa no mestrado e doutorado. E o que eu tenho visto em algumas vezes é que o aluno não pensa nisso. Então, quando você fala em vida acadêmica, o que você pensa que é uma vida acadêmica? Até onde você está disposto a abrir mão para você, do seu eu, da sua rotina, da sua dinâmica de vida, por exemplo, para você ser um pesquisador? Então, quando eu falo isso, muitas vezes, até hoje, como eu não paro de pesquisar, eu vou fazendo uma graduação, um mestrado, um doutorado, um atrás do outro, eu vou escrever artigo, participo do grupo de pesquisa, minha vida acadêmica é realmente muito ativa, porque eu amo isso, muitas vezes eu não posso pensar num final de semana, eu tenho que deixar de visitar minha irmã, por exemplo, eu tenho que escolher muito minuciosamente quando eu tenho que sair de casa, porque na grande maioria das vezes, eu estou ocupada com algum tipo de pesquisa. E aí, a pergunta, por que você quer ser um acadêmico? Você está disposto a fazer isso? Se eu falo, então, um acadêmico não tem vida? Tem vida, mas grande parte dessa vida vai ser quase sozinho, porque quando você reflete, quando você está pensando em produzir um texto, produzir uma aula, você está fazendo um exercício meio solitário, então, grande parte da vida do acadêmico não vai ser em rodas de pessoas, você tem um momento da aula, você tem um momento de pesquisa, mas a sua produção de pesquisa, a sua produção intelectual, ela é feita num exercício de reflexão, num exercício de concentração, internalização, construção desse conhecimento. Então, você passa grande parte da vida refletindo a respeito daquela sua área de estudo. E aí, você tem que decidir, assim como tudo na sua vida, colocar na balança. Eu utilizo análise SWOT, que faz uma diferença enorme na minha vida, para saber se eu quero ou não aquilo, quais são os pontos positivos, os pontos negativos, o que eu vou perder, o que eu não vou perder, o que eu vou ganhar, pode parecer bom, mas pode não ser, o que aquele estudo vai me contribuir. Então, a análise SWOT, ela funciona também, para você decidir até que ponto você quer uma vida acadêmica. Além disso, tem uma outra questão bem interessante, a vida acadêmica, ela é um exercício de humildade, ou ela deve ser. Embora eu reconheça que muitos na academia contemporânea ainda se acham super deuses por causa de um título, isso ainda existe, mas cada vez menos, principalmente por essa quantidade de informação. Antigamente, eu lembro que eu já tive a oportunidade de ter aulas com monstros, assim, professores monstros da educação brasileira, o conhecimento que eles tinham era quase inalcançável, porque eram informações específicas, de contextos específicos, com conhecimentos e contatos específicos, mas hoje, hoje nós temos conhecimento, nós temos informações, nós temos tudo a um clique, né, aqui na mão, sem grandes dificuldades. Então, hoje em dia, um mestre, um doutor, tem que ser muito mais o tempo todo, porque as informações que ele acha que é bam, 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 ou que ele nem acha, né, que ele achava que estava adquirindo, que poderia repassar, já estão a um clique de informação. Então, você tem que se reinventar o tempo todo. Se você não é uma pessoa que gosta desse desafio, que gosta de estudar o tempo todo, são coisas que, realmente, você tem que pensar. O que vale, né? Por que você quer uma vida acadêmica? E até onde você quer ir na vida acadêmica? Não é uma vida fácil, mas é uma vida de recompensas para quem gosta desse mundo das ideias, para quem gosta do mundo de produção, para quem gosta de pesquisa, para quem está afim de trabalhar com o ego, no sentido de, o tempo todo, se colocar abaixo do conhecimento e dos novos conhecimentos que vão vir. Então, pense nisso, se você está pensando na sua vida acadêmica. Eu espero ter ajudado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo. Isso vai ajudar muitas pessoas, como já tem ajudado, eu já fiz alguns vídeos sobre isso, e muitas pessoas deixam relatos bem bacanas, dizendo que decidiram sim, se acadêmico ou não, abandonaram a ideia e foram ser mais pragmáticos, né? Porque gostam de estar mais na frente do negócio prático da vida. Mas é isso, pessoal. Não esqueça tudo isso, porque ajuda o conhecimento, faça a sua parte também na divulgação, na construção do pensamento, do conhecimento dessa sociedade, porque cada vez mais nós precisamos desse conhecimento sólido. Um grande abraço e até a próxima.